Música Toca lá na esquerda com o Galvão, busca na frente o Danilinho, o Atlético vai chegando bem, ainda o Danilinho, entra na área, bateu com a perna esquerda, Fábio faz a defesa! É, o Ricardinho esperou aí. Cobrança, bola pra área, o desvio de cabeça do Marcos, bateu na trave! De primeira com o Felipe Gabriel, pra área, pro Araújo, briga de novo o Nenê, vai sair o goleiro Diego e faz a defesa. E já imediatamente liga o contra-golpe, na bola com o Eder Luiz, tava livre, livre na direita, passou o Danilinho, tem o Galvão do outro lado, Eder Luiz fez a jogada, entrou cara na cara com o goleiro, passou na pinta, um minuto e deu, e fora! Pra fora fez tudo praticamente certo o Eder Luiz. Olha aí como começou a jogada com o Diego. Com certeza uma jogada treinada, né? E o Eder Luiz teve a grande oportunidade de marcar o gol. Eder Luiz, em velocidade o Eder Luiz, tocou pro Danilinho, recebeu nas costas do marcador, o Atro marca a falta, o Gladstone já tem amarelo, o Atro olha ali pro cartão, dá o segundo amarelo pro Gladstone e agora o vermelho. Tá expulso o Gladstone. Aí o Araújo, vai à frente o Araújo, toca com o Felipe Gabriel, o Araújo entra na área, bateu, cruzado! Diego vai lá e segura! Cruzeiro vai dar a saída, e está aí, bola rolando! Começa o segundo tempo, Atlético e Cruzeiro! É o primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro. Gladstone foi expulso no primeiro tempo, já é desfalque certo para o segundo jogo da decisão. O Atlético já começa no ataque ali com o Danilinho. Fez o cruzamento, o balabrário é Marcinho! Gol! Éder Luiz! Éder Luiz para o Atlético! Com menos de 30 segundos! Segundo tempo de jogo! A jogada do Danilinho pela direita, o cruzamento! O Éder Luiz meteu a cabeça na bola, ela quicou na frente do goleiro Fábio e foi morrer no gol! Um para o Atlético, zero para o Cruzeiro! O Atlético, se vencer esse jogo, vai atuar pelo empate na partida do próximo domingo, o segundo jogo da decisão. Ricardinho fazendo cruzamento para a área, o giro! Espalma o goleiro Fábio e a bola passa na frente do Danilinho e fica com o Léo Silva! Ali o Simões, o zagueiro que entrou ainda no primeiro tempo. Guilherme arrisca de longe! Caiu o Diego! Arriscou o garoto Guilherme, cheio de personalidade! E o Cruzeiro precisaria de uma vitória por um gol de diferença para ser campeão. Saiu errado ali o Diego, o Cruzeiro aproveita com o Léo Silva, enfiada de bola com o Guilherme, em velocidade com o Michael Suell, entra na área, limpou, bateu! Vai ao desespero, torcedor do Cruzeiro, o Michael Suell pede o apoio da torcida, ele entrou costurando na área. Agora foi a vez da defesa do Atlético bater cabeça, quase, quase o Michael Suell aproveitou. Ajeita, com a perna direita, cruzamento para a área, a bola quicou e foi lá o Fábio para buscar! O Luizão ia fazendo um gol contra! O Fábio se esticou, mostrou toda a sua envergadura para tomar a bola. Marcinho, de olho nele o Luizão, a bola chega até o Galvão na área, bateu! Bateu cruzado o Galvão! A bola passou a centímetros da trave e saiu e o Fábio reclama. Bilu, tenta jogar para a área, domina o Eder Luiz, limpou para bater no canto, caiu o Fábio, está valendo o Danilinho! Mandou para fora o Fábio cada vez mais irritado! Bem na marcação, o Léo Silva vai arrancando, que jogada do Léo Silva! Vai em velocidade, aí abusou, tentou um drible a mais. Hora de tentar o passe, o Léo Silva quis fazer o drible no meio campo. Lançamento para o Danilinho, recebeu nas costas do marcador, tocou por Silva, Danilinho pode pintar o gol, bateu! Gol! Danilinho! E que golaço do Atlético! 36 minutos, segundo tempo! No contra-golpe, Danilinho viu a saída do goleiro Fábio, tocou por cima, recebeu de volta, matou no peito e tocou para o gol vazio! Dois para o Atlético, zero para o Cruzeiro! Tocida do Cruzeiro preocupada, Coelho bateu! Passou muito perto, mas saiu! Toque do Marcinho com o Vanderlei, o Atlético de novo ao campo de ataque, a bola para a área, saiu o goleiro Fábio, o pênalti! Pênalti marcado pelo árbitro! Foi pênalti ou não foi, Márcio? Olha aí! Por essa repetição, ele toca o pé assim do Marcinho, o Marcinho já o havia driblado, veja lá, toca assim com o corpo, pênalti bem marcado. Expectativa no Mineirão, toma distância o Marcinho, já autorizado, Fábio no centro do gol, Cruzeiro vai vencendo para os 2 a 0, Marcinho bateu! Gol! Marcinho, do Atlético! O Galo faz o terceiro! Marcinho, tocou rasteiro, tocou no canto, Fábio pulou no canto certo, não conseguiu defender! O Atlético amplia! Vai ficando numa situação muito boa para conquistar o título! A torcida do Atlético começa a gritar, é campeão, e o Vanderlei aparece na cara do goleiro, bateu! Gol! Do Atlético! Vanderlei! Vanderlei! O Fábio estava de costas para o gol, você vai ver o lance, olha a jogada do Vanderlei! Ele tocou para o gol com o Fábio de costas! O Fábio desistiu da jogada, ainda estava abatido pelo pênalti sofrido, e o Vanderlei esperto! Mandou a bola para o gol, comemora o Vanderlei! Olha a jogada do Vanderlei, fez o drible, tocou para o gol vazio com o Fábio isolado, olhando para baixo! Quase 48 minutos, o Atlético faz 4 a 0, a torcida do Atlético já grita, é campeão, é campeão! O Atlético goleia no primeiro jogo! Um gol do Éder Luiz, um gol do Danilinho, um gol do Marcinho, um gol do Vanderlei! O Atlético vence o Cruzeiro por 4 a 0, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro! No campo, enquanto você vê o Paulo Otori descendo para os vestiários, os repórteres da Globo, Rogério Ferreira, Odilon Amaral, o Atlético desce para o vestiário comemorando a goleada! Aqui o Danilinho, que deu o passo para um gol e que fez o dele também, ajudou nessa goleada do Atlético! A semana todinha falavam que o Cruzeiro era o melhor time, então está aí a explicação, vamos ver! Mas tem outro jogo e vão entrar bastante determinado para conseguir a classificação! Aqui com o goleiro Fábio, muito revoltado, nervoso! E a porra do pênalti não foi, caralho! Fábio nervoso, o que aconteceu? Você estava nervoso! Primeiro ele deu o pênalti, que não houve! O Bandeirinha ia chamar ele, ele não quis ir lá! O Bandeirinha tinha um ângulo melhor e não foi pênalti! Em segundo, tinha duas bolas em jogo, eu fui pegar outra bola! Como que ele vai dar jogo com duas bolas? Você falou com o árbitro, chegou a falar... Mas é ignorante! Ele quer errar para depois de fuder o time que trabalhou quatro meses! É, o Fábio bastante nervoso, viu Rogério? Olha aí de novo o lance, como o Vanderlei foi esperto, aproveitou a saída errada da equipe do Cruzeiro e tocou para o gol com o Fábio, ali de costas para o lance! E aí o árbitro da partida, o Clever Assunção Gonçalves, 4 a 0!